Para a gente conversar sobre frequência de treinamento e hipertrofia, a primeira coisa que eu trago aqui para vocês é o seguinte, o que é frequência de treinamento? Uma das minhas grandes preocupações sempre foi a questão de conceito, ou seja, entender de onde as coisas vêm, o porquê que elas estão desta forma. Hoje, como vocês podem perceber, acredito que todos vocês que estão aí possuem redes sociais, têm as suas inspirações, têm os profissionais que vocês gostam bastante, aqueles que vocês têm como mentores ou mentoras, inclusive, e é muito importante que a gente saiba sempre refletir sobre as coisas. Então, a gente vê hoje discussões, por exemplo, em redes sociais que, no meu entender, elas são desnecessárias, elas não têm nenhum motivo de acontecer isso. O meu entender, às vezes, é mais para chamar atenção do que propriamente para discutir um tema importante. Acredito, na minha concepção, posso estar enganado. Se é para discutir, então, vamos abrir uma aula ao vivo, sabadão, no YouTube. Então, essa é a minha forma de contribuir, e não ficar causando algum conflito em rede social. Não é o meu perfil. O conceito é muito importante. Eu gosto muito de conceituar as coisas, entender as coisas. Eu acho que facilita bastante para a gente chegar realmente no produto final. Nesse tema aqui, frequência de treinamento. O que é frequência de treinamento? Qual é o conceito disso? Muito se é falado. Eu digo para vocês que a própria literatura confunde a gente. A própria literatura confunde a gente. E vou mais adiante ainda. A ciência, se nós não tomarmos cuidado e a gente não saber refletir sobre aquilo que é escrito e como que a gente lê isso, ela confunde a gente ao invés de ajudar. Vamos com calma, vamos com delicadeza aí. Olha só. O que é frequência de treino, cara? Por que isso é tão importante? Olha, eu digo para vocês que frequência de treino nunca foi tão discutida assim. Realmente é uma coisa bastante batida hoje, porque a gente sabe que a frequência de treinamento ela está relacionada com um dos princípios do treinamento físico, que é a continuidade. A frequência de treinamento nada mais é do que, por exemplo, o princípio da continuidade embutido. Não só da continuidade, mas também o princípio da adaptação. Porque se eu tiver, por exemplo, uma frequência exagerada ou tiver excessos de estímulos, eu posso, ao invés de estar progredindo o meu aluno, posso estar regredindo. Então, sempre tem que estar atento, por exemplo, com os processos avaliativos. Isso é muito importante. Frequência de treinamento se refere à quantidade de sessões de treinamento realizadas ao longo de uma semana. Até aí tudo bem, né? Nenhuma dificuldade para a gente entender isso. Há quantas vezes eu preciso fazer exercícios, por exemplo, para que eu tenha mínimo de chances de desenvolver uma doença crônico-degenerativa, como, por exemplo, a hipertensão? Há três vezes? Quatro vezes por semana? Beleza! Dessas três, quatro vezes, cinco vezes por semana, quantas vezes eu preciso fazer treinamento de predominância aeróbia, correr, pedalar, nadar ou remar, que são os quatro modelos mais clássicos. Todos eles de característica aeróbia e cíclica. Quantas vezes preciso fazer musculação? Quantas vezes preciso fazer treinamento de força? Ou quaisquer outras modalidades que se derivam disso? Todo exercício é bom, galera. Todo exercício é fantástico. E discutir ciência, divergir, não é brigar, certo? Então, vamos lá, meu povo. Olha só. Agora, quando a gente fala da musculação, é melhor descrita como a quantidade de vezes que um determinado músculo é treinado em uma semana. Aí eu já mudo um pouquinho o olhar. Na musculação, a gente olha quantas vezes um grupamento muscular ou um músculo específico é treinado ao longo da semana. Por que isso é importante a gente discutir? Porque vem aí a questão do fracionamento de treino. Vem aí a questão da quantidade de vezes que eu preciso treinar um determinado grupamento muscular para que se tenha, nesse caso que nós estamos discutindo aqui nessa aula, a hipertrofia, o aumento do volume muscular, o aumento da área de secção transversa do músculo. Hoje, dentro dos conceitos da musculação, isso tanto clássico quanto mais atual, nós dividimos as musculaturas em peitoral, dorsais ou costas, bíceps, tríceps, deltoide ou ombro, membros inferiores. Então, nós temos aí seis grandes grupamentos musculares. Tem a região abdominal também, eu sei disso, é bastante discutida em relação que já se tem uma certa estimulação quando eu faço exercícios na postura em pé ou bem contraído quando eu estou deitado, por exemplo, num supino ou num pullover que eu já coloco os pés apoiados, eu já tenho uma contração abdominal, enfim. Então, nós temos aí de seis a sete grupamentos musculares que nós podemos fracionar aí ao longo da semana. Isso significa dizer, então, que eu preciso ter uma quantidade de estímulos adequados durante a semana nos grupamentos musculares. E aí é onde a literatura aponta que, inclusive o American College, grupamento muscular deve ser treinado pelo menos duas vezes durante a semana. Então, eu tenho que dar estímulos adequados duas vezes por semana em cada grupamento muscular. Aí vem uma grande pergunta. Tudo bem, mas qual é a quantidade de séries que eu tenho que fazer? Qual é a quantidade de repetições? Qual é a intensidade? Por exemplo, a intensidade vinculada a um RM ou as repetições de reserva? Então, tem muitas perguntas que a gente pode fazer simplesmente nesta afirmação, de duas vezes durante a semana. Nós temos um grupo de atletas chamados fisiculturistas. Os fisiculturistas, que é uma classe de atletas, ele é um tipo de atleta, que inclusive treina o seu físico porque o físico é o seu próprio produto de trabalho. Esses atletas, em algumas estratégias de treino, dentro da periodização, fazem uma vez cada grupamento muscular e obtêm resultados significativos. Aí eu pergunto, mas como que isso pode acontecer então? Se a literatura sugere duas vezes, como que existem então indivíduos que, com uma vez na semana, conseguem benefícios por meio do treinamento de força? Ah, aí nós temos várias explicações. Entre elas, aquela que eu já te disse, que tudo pode ser explicado pelos princípios do treinamento físico, como por exemplo, individualidade biológica. Segundo, especificidade esportiva. A especificidade que também é um princípio do treinamento, nós temos aqui a especificidade do fisiculturismo. Cabe a eles a isso. Claro que tem todo um processo de continuidade. Você pode estar pensando aí, tá, mas professor, tem a questão da alimentação, do sono. É claro, só nessa caixinha que você está vendo aí, nós podemos então ver que existe um grande conflito, um grande confronto entre teoria e prática. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que nós estamos aqui estudando. Teoria e prática. Diferença entre teoria e prática. E onde que nós podemos encaixar a teoria para a prática? Essa é a ideia. A ideia é trazer para você aqui então a teoria junto com a prática. E como que nós podemos colocar esses modelos dentro da prática do personal trainer, do professor de educação física, do treinador. Levando em consideração um determinado artigo que eu já vou mostrar para você. Que é esse aqui que está na tela agora. Que é um artigo muito... Que é esse aqui que está na tela agora.